Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar, principalmente eu quero falar do mini-evento que está acontecendo no jogo. Porque o que acontece? Ontem foi vazado pelos leakers uma animação na estátua do Monte Olimpo, que poderia acontecer no jogo. Pois bem, não tem só uma animação como várias animações que é uma espécie de mini-evento preparatório para o lançamento da próxima temporada. E já começou isso ontem, tá? Pegou todo mundo de surpresa, vocês estão vendo aí na tela o primeiro estágio da primeira fase da estátua do Monte Olimpo ali, já com uma animaçãozinha e tudo mais. E meio que não foi vazado os horários disso, né? Por isso que a galera meio que se surpreendeu com isso, porque geralmente é vazado o horário, os leakers já sabem tudo, e dessa vez não, tá ligado? Vocês lembram daquele evento que teve no Lago do Saque, lá quando o Cubo chegou? A Epic Games também não tinha falado daquele mini-evento, foi os leakers que vazaram, mas todo mundo já estava ciente. Dessa vez a galera não sabe exatamente os horários que podem acontecer, pode pegar todo mundo de surpresa. E ontem, além desse primeiro estágio da primeira fase, também teve o segundo estágio e o terceiro estágio da primeira fase que vocês estão vendo aí agora na tela, tá? E ao que tudo indica, vão ser duas fases. Então ontem tiveram três estágios da primeira fase e hoje poderiam acontecer os três estágios da segunda fase, certo? Mas até o momento, aquela gravação do vídeo, teve somente o primeiro estágio da segunda fase que vocês têm que conferir pra quem não viu, porque foi uma animação sensacional, né? Ele levantando a espada, atingindo a caixa de Pandora, enfim, se liguem só. Então, vamos lá. Então essa foi a última animação que teve até o momento, tá? Aquele gravação do vídeo, que foi o primeiro estágio da segunda fase. Como acabei de falar, ao que tudo indica, vai ter somente mais duas animações, ou seja, o segundo estágio da segunda fase e o terceiro estágio da segunda fase, que inclusive já meio que foi vazado, certo? Vocês estão vendo agora na tela como que vai ser esse estágio final aí da estátua do Monte Olimpo. Vai estar muito louco já com a cor mais avermelhado ali, muito sensacional na minha opinião. E vamos ser sinceros, esses mini-eventos que a Epic Games faz de vez em quando é muito da hora, tá ligado? Esse mini-evento, por exemplo, a galera ficou chateada que não foi vazado o horário. A Epic Games, inclusive, poderia falar isso pra gente, mas como eu disse, no passado também já tiveram mini-eventos parecidos, e a Epic dificilmente fala sobre isso, tá ligado? Deixa mais como uma espécie de surpresa, não que seja ruim, mas seria bem legal a gente poder ver isso dentro do jogo e tudo mais. A maior parte da galera não sabia os horários, não tinha como adivinhar, e acabou vendo por vídeo depois. Mas enfim, eu acho isso muito legal, já dá aquele hype pro lançamento da próxima temporada. Inclusive, outra coisa que vai aparecer é uma tempestade de areia no mapa, como dá pra ver aí também. Ao que indica também essa tempestade de areia vai aparecer ou depois, ou junto com o estágio final aí da animação da estátua do Monte Olimpo, beleza? E bom, rapaziada, agora mandando de assunto, eu quero falar sobre uma polêmica envolvendo a Epic Games, que é mais uma multinha que eles vão ter que pagar, hein? Se liga só o que o Anzitz comentou aqui. Vixe, a Epic Games foi multada na Holanda e 1.2 milhões de dólares pela Autority for Consumers and Markets. Ô louco, hein? Inglês cantou agora. O motivo? Segundo eles, pressionar menores de idade a fazer compras na loja do jogo com cronômetros de contagem regressiva de 24 horas e frases de compre agora. A ACM descobriu que cronômetros de contagem regressiva eram usados na loja para itens que ainda estavam disponíveis mesmo depois que o cronômetro chegasse a zero. Eles afirmam que os cronômetros criam uma sensação de escassez, e as crianças foram assim colocadas sob pressão para tomar decisões de compra rapidamente, porque tinham a impressão de que, de outra forma, perderiam os produtos oferecidos. Com esses cronômetros, foi explorado o medo de perder das crianças, o que aumenta o risco de compras por impulso. A ACM considera esse tipo de temporizadores enganosos e, por isso, impôs as multas. Para forçar a empresa, a Epic Games, a mudar essa prática comercial desleal, a ACM impõe uma intrusão vinculativa que deve ser implementada até antes de 10 de junho de 2024. Olha, o motivo deles faz sentido, né? Convenhamos, a Epic Games é uma empresa bem espertinha, né? Explorar isso aí, eu acho que realmente é discutível, né? Aí, essa multa que eles vão ter que pagar e tudo mais, né? Mas o motivo, realmente, na minha visão, faz sentido. Mas olha só, o Janzetes comentou que nota a Epic Games afirma que as conclusões da decisão da ACM em multá-los contém erros factuais significativos sobre como o Fortnite e a loja de itens operam, e irão recorrer dessa decisão. Eles afirmam que a ACM está exigindo mudanças que resultariam em uma experiência ruim para os jogadores. Enquanto o recurso da Epic estiver pendente, os jogadores na Holanda, com menos de 18 anos, não poderão ver ou comprar itens que estejam na loja por menos de 48 horas, a partir do dia 24 de maio. Dito isso, a Epic Games confirma que adicionará a data em que o item sairá da loja a descrição do mesmo no dia 24 de maio também, certo? Ou seja, vai ter essa mudança na loja bem interessante por conta disso, que vai aparecer a data quando o item vai sair da loja a partir da próxima temporada, rapaziada. E tudo isso talvez tenha a ver com esse processinho aqui, né? Quer dizer, talvez tenha a ver não, com certeza tenha a ver com isso, porque alguém cutucou a Epic Games e eles vão lá e vão fazer essa mudança aí, né? Mas enfim, a questão aí da multa já é um assunto, como eu falei antes, um pouco mais discutível, mas essa parada de adicionar data na loja já vai entrar no jogo a partir da próxima temporada, a data final do item da loja e tudo mais, isso é muito bom. Convenhamos que a Epic Games poderia ter feito isso muito antes, e é como eu disse, acho que agora por conta dessa cutucada aí na Holanda e tudo mais, eles se mexeram e isso vai ser bom pra todo mundo, né? Porque agora você vai poder saber quando que o item vai sair da loja. Muita gente às vezes pensa que o item vai ficar mais tempo e acaba saindo, não consegue mais comprar, ou compra rapidamente, mas o item fica, sei lá, três meses e não precisava ter colocado aquela grana naquele momento. Enfim, vai ter essa mudança positiva pra todo mundo na loja a partir da próxima temporada, mas fica à vontade também pra comentar. Se você acha que essa multa que a Epic Games tá pra receber, faz sentido ou não, pode comentar a sua opinião sobre isso também. E, gurizar, outra coisa importante é que a Epic Games colocou o XP sobrecarregado até o final da temporada, beleza? Então, se você precisa upar agora, é o momento certo. Isso sempre acontece, tá? Não é exclusivo aqui dessa temporada o XP sobrecarregado. Geralmente, nessas últimas semanas, a Epic sempre faz isso, né? Pra galera conseguir terminar o passe, pegar o nível que deseja. Então tá aí o aviso, né? Já tá rolando no jogo, você consegue upar mais rapidamente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né? Mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, né? Saber a ordem ali desse mini-evento que começou ontem, aconteceu muito rápido, muita gente nem viu direito o que aconteceu na estátua do Monte Olimpo, bem legal. Esse mini-evento, né? Preparatório pra próxima temporada. E também saber dessa mudança de loja na próxima temporada, vai ter a data final dos itens. Achei esse negócio bem interessante, com certeza. Então é isso, mano. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!